Na praça de alto, na praça de alto, na praça de alto, na praça de alto. Lá pra trás, sentamos num passo integral e eu deixei que ele faz o seguinte. O Laço de Almeida, o Diálogo de Belém foi com uma companheira, a família. Eu aprendi muito com ele, aprendi que o Diálogo de Chico faz o Diálogo. Eu vou te servando, eu vou te servando, eu vou te trabalhar. E com outros mestres que eu não vou me chamar com o Diálogo de Galera, como o Chico de Belémel, Zé Divina, Zé Robes, Gilberto Carangueiro, E esse qual foi o Diálogo de Belémel? E o que? E o que? E a gente. E a gente. Agradecida. Legal a vocês. O Diálogo de Belémel, o que é o meu documentário? Isso, isso mesmo. Eu tenho que agradecer também ao Toque da Coruja, como é que é o nome? Galeria Olho de Águia. Galeria Olho de Águia, também tenho agradecido a minha recepção. Um público diferente, um público infantil, um público diferente. Eu espero que eu tenha colaborado, trazendo um pouco do meu Amuleno pra cá. Galeria, eu só agradeço a sua presença aqui, né, Flávia? Flávia, e esse documentário aí, que vai ser um doc, um longa, agora que você tá com essa mídia aí? E a gente tá com a caravana, a gente quer fazer um documentário falando um pouco sobre essa presença do Mamulengo Brasília e essa conexão, essa relação com o Mamulengo do Nordeste, né? Tem os vários Mamulengo do Nordeste, né? Então, aqui começa essa caravana do Mamulengo 30 anos e a gente quer registrar as apresentações, tem que conversar com os mestres, você vê como é que eles tão vendo a brincadeira, como é que eles tão brincando hoje, como é que... Então, a gente tá querendo fazer esse apanhar, essa conversa com eles, né? Que legal! E fazer esse diálogo com os vários mamulengueiros que tem aqui, os vários mamulengues que tem aqui em Brasília. Próximo agora, terça-feira, é o Chico, né? É o Chico. Que vai apresentar. Que legal! Que maravilha! É isso que a gente quer. Que bom! E é bom que eu tô com a minha AgroPro, acessa lá o YouTube depois, tem vários ângulos lá que você vai juntar, né? E fazer uma peça bacana. Eu agradeço! Beleza! E você é da onde, Gê? Eu sou de Brasília. Meus pais são espírito santo, são capixaba. Eu só tenho inveja de quem nasceu no Nordeste. É a paixão que eu tenho pelo Nordeste. Se existe... Se tem a origem do homem brasileiro, a origem do homem brasileiro é nordestino. O homem brasileiro é nordestino. É, cara, eu não conheço Pernambuco. Eu gosto da Alemanha, eu vou conhecer Pernambuco. Eu tenho muitos amigos assim que eu fico inveja, as caras são muito articuladas. Ai, agora eu vou conhecer. É sensacional. É verdade, mas muito distante porque esse é um brinquedo, porque teatral, teatral, eu não sei de nada. Eu gosto do boneco, o boneco vai lá, fala, dá, dá... E foi um belo show. É sensacional. É lindo. É muito lindo. O boneco vem cá, o boneco dança, vem pra cá. E eu não sei fazer nada disso. Danço, danço, mas não tenho nada de teatro, não tenho nada de teatro convencional. Eu gosto da manipulação. Da manipulação, sabe? De transmitir a minha energia pro boneco, pro boneco. Isso que é interessante. E a linguagem do homem, a linguagem de mamãe, por ser uma linguagem tradicional, uma linguagem centenária, centenária no Brasil e como diz Chico Simões, milenar fora. É uma linguagem diferente, é uma linguagem que ainda está presente. É uma linguagem que ainda está presente. Eu tenho muito o pé, na tradição e o pé, na atualidade. Porque eu sempre estou inovando alguma coisa, colocando um efeito, outras coisas. Agora eu estou pensando em uma outra, a cabeça fica minha pensando o que eu posso fazer.